Ela está de volta no Arena Sertaneja, o povo que curte o trabalho dela me fala que está acostumado com bons arranjos, boas melodias e letras boas. Por isso ela está de volta no Arena Sertaneja na TV para todo o Brasil, a irreverência, o talento de Ceci! A noite vem me visitar, novamente provocar, a pergunta que não quer calar, será que vale a pena esperar? Imagina os seus passos na escada devagar Pensa que eu estou dormindo, não quer me acordar Ponteiros do relógio vão andando Girando devagar, pra que eu me apresse em te falar Não vou ficar entre as quatro paredes Esperando o ciúme vir, me sufocar Solidão, conheço suas pegadas Sua cara mesmo quando a luz se apaga Minhas lágrimas conheço bem De pensar que pra você hoje eu sou Ninguém Mas agora que decidir Arrancar você de mim Você pode até voltar a escada subir Nunca mais vai me ver Debruçada na janela madrugada Esperando por você Uh, 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 uh Sua cara mesmo quando a luz se apaga Minhas lágrimas conheço bem De pensar que pra você hoje eu sou Ninguém Mas agora que decidi arrancar você de mim Você pode até voltar a escada a subir Nunca mais vai me ver Debruçada na janela madrugada Esperando por você Na janela madrugada Esperando por você Você pode até voltar a escada a escada a escada a escada a escada a escada a escada